Música Sobre nós vem a Senhora a Vossa Graça Da mesma forma que em Vós nós esperamos Sobre nós vem a Senhora a Vossa Graça Da mesma forma que em Vós nós esperamos Pois reta é a Palavra do Senhor E tudo o que Ele faz merece fé Deus ama o direito e a justiça Transborda em toda a terra a Sua Graça A Senhora a Vossa Graça Sobre nós vem a Vossa Salvação Sobre nós vem a Senhora a Vossa Graça Sobre nós vem a Vossa Salvação Sobre nós vem a Senhora a Vossa Graça